É com transparência que o governo de Mato Grosso vem enfrentando a pandemia. Na saúde, abriu mais de mil leitos de enfermaria e 605 UTIs exclusivas COVID. Ampliou hospitais em tempo recorde e criou o centro de triagem na Arena Pantanal. E pagando mais barato que outros estados, comprou respiradores, testes e medicamentos para a capital e todas as cidades do interior. O governo também repassou verba extra para fortalecer a saúde dos municípios. E para os profissionais da saúde, criou um benefício financeiro para valorizar quem não mede esforços para salvar vidas. No social, o governo atua para diminuir os impactos da pandemia. Já distribuiu mais de 400 mil cestas básicas e criou um auxílio emergencial próprio, que vai ajudar mais de 100 mil famílias. Fazer do jeito certo é fazer com transparência. Governo de Mato Grosso